Arrepiei com a zero do lado, no talentinho que foi bem cortado Hoje tem baile, eu tô naquele pique, vou colar chique só portando os kits Vou ficar louco, parceiro e crazy, só de uísque, tube com verde Bolo do verde já manda pra mente, baile de favela, negue vem com a gente Pode passar, o EVT foi atrás, menino é o toque, não pega e não cai E lá na loja ele está preparado, já tá na cintura, o ex gerado Adidas no pé e a kick no coco, relógio de corrente, ela babaou Puxou no grau e já tirou de giro, enrolou o cabo, estralou, não é tiro A loja já tá milhão em produto vendendo, campana gritou, quem que a lança tá tendo? Lá no beco outro louco gritou, ela molho da cabeça e apilandou No paredão toca o som de favela, do lado da nave tem várias cadelas Descendo dançando ela em brasa, já arrumei minha carona pra casa Não sabe ela que nós é treinado, só moleque mal intencionado Tu quer carona até posso te dar, mas antes de tudo mulher Vai ter que mamar no baile de favela Vai ter que mamar no baile de favela, ninguém vai sentar No baile de favela, vai ter que mamar Arrepiei com a zero do lado, no talentinho que eu dei cortado Hoje tem baile, eu tô naquele pique, vou colar chique só portando os kits Vou ficar louco, parceiro e crazy, só de uísque, tube com o verde Bolo do verde já manda pra mente, baile de favela, ninguém vem com a gente Pode passar, eu erguei, foi atrás, menina é o top, não pega e não cai E lá na loja ele está preparado, já tá na cintura, o Henrique Gerardo Adidas no pé e a pique no coco, relógio corrente e ela babaou Puxando o grau e já tirou de giro, enrolou o carro Travou não é tira, lá já tá milhão e o produto vendendo Campana gritou, que garanta a pena? Lá no bem que eu fui o levo, gritou, ela guardou a cabeça e a fila andou No paredão toca o som de favela, do lado da nave vem para as cadelas Descendo dançando ela em brasa, já arrumei minha carona pra casa Não sabe ela que nós é treinado, só moleque mal intencionado Do que carona até posso te dar, mas antes de tudo mulher Vai ter que mamar no baile de favela Vai ter que mamar no baile de favela Vai ter que mamar Vai ter que mamar no baile de favela 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 Obrigado.